Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um episódio da nossa série de Roots of Batch. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixa o like, inscreve no canal, compartilha com os amigos e me respondam aqui se vocês querem continuar com essa série aqui no canal, tá bom? E se sim, eu preciso muito do apoio de vocês, ok? Então bora pro vídeo. Estamos aqui então em mais um day, não é mesmo? E vamos ver o que a gente tem aqui? Ignora o passarinho, gente. Tem uns barulhinhos hoje. Noc quer experimentar o processador de alimento, o processamento de alimento de uma maneira... Tá, precisamos falar com o Noc e fale com a Ad. Ada, a Ad é bom. E a da Ari desenvolvendo a ideia, ok. Vamos ver se... Estou chegando com isso aqui. Deixa eu ver a ideia. Quatro grãos e pedra. Já vamos lá, gente. A gente já vai atrás de todo esse povo. Vou fazer... Essa parte primeiro, né, gente? Falar com a galera e tudo mais. Aí depois a gente só fica mesmo com a parte de... Da fazenda aqui, né? No dia de hoje. Ó quantos peixinhos eu tenho aqui. Vamos colocar eles pra fazer. Ó o coinho, ó o coinho, ó o coinho. Não confia em nós. Não confia em nós. Ó, 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 ó. Que bonitinho. Ele é muito bonitinho, né? Ó. Ah não, é Noc. Não sei não, Fih. Calma aí. Vamos falar com a Ada, que eu tenho certeza que ela tá aqui, porque é aqui que ela mora. Eu acho. Aqui ela mora. Quando uma árvore caída apodrece, uma nova vida cresce e deixa dessa podridão. Eu estava pensando nos campos e queria tentar misturar coisas no solo. Tenho a sensação de que a mistura certa deixará as plantas ainda mais saudáveis. Precisamos então de qualquer pena, duas, dois cocô, dois chifres e qualquer colheita. Ok? É um pouco trabalhoso por conta da pena e do cocô. Ah não, do cocô nem tanto. Cocô a gente acha com facilidade. Mas com a pena, assim, eu acho que eu só achei uma por enquanto. Então eu vou ter que ir em busca disso. Deixa eu ver aonde está a Daari, que eu preciso falar com ela. Ah, é você, querida. Licença. Vamos discutir a ideia. Prontinho. Ela vai pesquisar almofares e polião. Polião? Polião. Não sei. Agora vamos falar com o Noc. Deixa eu ver aonde o Noc está. Noc. Ah, aqui mesmo. Vamos falar com ele. Aproveitar, né, gente? Que está rolando bastante coisa para a gente fazer aqui. Ele está dormindo. Eu ia sentar para conversar com você, Jim. A gente pode dançar ainda. Eu queria dançar com você. A gente dançou semana passada com o Garrick. Gareg. E é isso aí. Tcharam, bom dia. Experimentar na cozinha pode resultar em novos sabores incríveis. Eu tive uma ideia. Se os peixes podem viver na água, o que aconteceria se armazenássemos os que pescamos na água também? Tenho a sensação de que funcionará. Se eu tiver o recipiente certo e as coisas para misturar com ele, madeira e qualquer peixe aquático. Ok. Animal aquático. Eu vou atrás da madeira, Noc, e a gente já... Noc, Noc. A gente já traz aqui para você. Eu vou pegar a madeira, que eu não devo ter muita mesmo. Duro que tem que ser daquela madeira branca, né? Não pode ser da outra. E não tem tantas por aqui. Cheguei para já terminar essa missão, né? Vamos falar aqui com ele. E vamos discutir a ideia daqui. Dois dias, então a gente volta aqui falar com todos, né? Só com a da Ari, que a gente pode ir atrás sim da pena. Logo, logo. Então é isso. Bom, eu gastei uma boa parte do meu dia, né? Já fazendo isso. Então as minas já não é uma opção hoje, tá? O que vai ficar como opção mesmo é aqui a nossa fazenda. Aliás, nós estamos finalizando a nossa primavera. Então a nossa primeira estação aqui está sendo finalizada já. Até que passou bem rápido, eu diria. Então é isso, gente. E aí, então, amanhã a gente pode ir na savana, né? Atrás do que a gente realmente precisa. Né? Que, enfim. É o que a gente precisa lá, né? Que é a pena e o cocô. Eu acho que eu já tenho dois cocô. Vai ser interessante a gente dar uma conferida nisso aí, né? Finalmente a gente vai usar o cocô pra alguma coisa, né? Ó, eu tenho dois cocô. Uma pena. Ok. Deixa eu ver se hoje tem aniversário. Hoje tem. Dá bra. Vamos levar, então, aqui um. Temos chifres suficientes também. Então, não vou me preocupar com isso. Eu vou atrás, então, de dar presente pra ela. E vou limpar a fazenda. Porque, enfim, vamos entrar no nosso verão. E eu quero dar uma estilizada na nossa fazenda. Começar a deixar ela bonitinha, enfim. Então é isso. Vai ter... O tomate continua. Então, pegue tomate. Olha, que lindo. Temos um coração. Pediram pra ser gato. Mas, gente, vocês querem... Gato? Vocês querem dizer... O lobinho? Por que eu não vi gato ainda no jogo? Enfim, deixa eu ver a Bra onde ela está e quem ela é. Ah, tá. Ah, é uma criança. Ó. Tá. Você lembrou meu aniversário. Agradeço. Vamos dançar? Vamos dançar. Ah, não dá pra dançar com a criancinha. Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Bora deixar esse peixe lá. Que eu acabei esquecendo. E aí, como eu falei, eu vou limpar a fazenda. Porque agora ficou tarde pra tudo, né? Já. Duas horas. Então acabou, ficou tarde pra ir nas minas. E pra pescar, enfim. Olha quanto peixe a gente já tem aqui. Então temos uma boa quantidade de peixe. Acho que não... Tudo bem não ir pescar hoje. Vamos limpar a fazenda. Como tá chegando o nosso verão. Eu acho interessante a fazenda já estar toda limpinha. Ok? O duro, gente, é que tem tipo as ervas daninhas. E a gente não consegue ver, né? Que são as fibras. No caso, a erva daninha. Porque eu nasço uma estrada valência. Mas... Tem muitas. Muitas e a gente não consegue ver elas junto com o matinho. Então acaba ficando ruim, né? Ó. Como você imagina que aqui tem uma? Não dá pra ver. Não dá pra ver mesmo. E é muito ruim. Ih! Tô precisando de uma foice. Eu tenho foice? Acabei de ver. Ah, não. Uma tostequeira, né? Nossa, eu tô precisando de uma foice, gente. Mas tem alguma coisa fazendo com ela? Não tem? Ou não? Eu não dei. Agora eu não me lembro. Mas eu preciso dar alguma coisa pra ela fazer. Mas eu acho que eu dei, viu? Eu acho que eu dei. E acho que a gente tá esperando já. Enfim. Nossa, a energia aqui vai muito rápido, gente. Muito rápido. Espero ter alguma coisa que possa melhorar isso futuramente. Porque é muito chato isso. A energia vai embora muito rápido. Tipo assim, muito, 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 muito. Ó, tem uns lugares que não dá pra ver se tem mato ou não. E aí tem. E aí eu não sei. Difícil, difícil. Ó, o coelho. Ó. Mas limpei bem. Eu acho que não dá pra tirar print, não. Mas eu dei uma boa limpada. Gente, quero esclarecer nós aqui. O coelho não tem alergia a animais. Quem tem é a Maere. Maere é nossa avó. E eu achei que era o coelho. Eu achei que o nome do coelho era Maere. Não, é a avó que tem alergia a coelho. E aí eu falei que era o coelho que tinha alergia a animais. E tudo errado. Tudo errado, tá? O plano vai começar a trabalhar na lavanderia. Isso já tá há um tempo aqui, mas tudo bem. Quase mil hoje. Muito bom. Prosperidade aumentando bastante. Bom, hoje aparentemente nós não vamos ter nada. Ativo. Aqui, o martelo de obsidian está pronto. Hoje é obsidiana. E o coelho só para a Maere facilitar a lavagem de roupas. Ah, já tá lá, já. Tá. Bom, estão trabalhando na ideia. Então, isso não tinha antes, tá? Só tinha anteriores, pelo que eu me lembro. Operativos. Eu acho que não tinha isso aqui, não. Eu acho que veio com a atualização. Porque saiu uma atualização não faz muito tempo. Será que vai dar tempo de nascer aqueles negócios? Alecrim ali? Alecrim? Não lembro o nome agora. Bom, eu vou lá pegar minha picareta hoje, gente. Mas a gente vai só no próximo episódio para as cavernas. Porque esse episódio aqui, né? A gente já tá no último dia do episódio. Então, enfim. E a gente tem que ir atrás do negócio lá, né? Das penas lá. Que a gente não tem. E eu tô precisando para a missão com a Ada. Então, é interessante a gente ir lá pegar já. Eu tava vendo, gente. A série de uma youtuber. De Roots of Pacha também. E, tipo... Tá bem avançadinha já. E a fazenda dela tá linda. Tá linda, 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 linda. Deixa eu ver se eu já consigo tirar sua... Consigo. Vamos cortar porque a gente vai precisar disso aqui, tá? Não sei se você tá sabendo disso. Mas a gente vai precisar dessas lãs, né? Então, é melhor já ir retirando aí. Não precisa ser de qualidade nem nada. O importante é só ser, entendeu? Então, tá tudo bem. Ó, já tenho um. Opa. E aí, agora... Então, a gente tem três já. Deixa eu pegar, então, o Mike. Que é o nosso Ibex, ok? Pra gente ir na savana, né? Atrás do que a gente precisa. É muito grande. Nossa, dá pra mudar... Ah, ainda não dá pra mudar, eu acho. Mas que legal. Dá pra mudar o tempo, né? Do dia. Acredito que isso vai mudar logo mais. Eita! Olha que bonitinho. Vamos ver. Nossa, que música tenebrosa. Que isso, gente? Que animal é esse? Búfalo? Acho que é, não é? Acho que é um búfalo, gente. Vem aqui. Deixa eu ver o que você é. Bissam. Bizam. Bizão. Bizão? Deixa eu ver o pai deles. O que seria esse animal, né? Ah, eu queria saber o que você é, filhão. Bizão. Eu não sei o animal que seria, entendeu? Realmente não consigo. Não, eu não posso pegar a minha cabeça o animal que poderia ser. Ó, o cocô. É muito difícil procurar por aqui, gente. Muito difícil. Ó, normalmente tá nessas partes assim. A gente vai conseguir enxergar, lógico, né? Olha, olha. Volta aqui! Eita! Eita! Sai daqui! Eu não quero você, eu quero aquela ali. Aquela ali, pelo jeito que eu já sintonizei com ela. Meu Deus, isso é o que mesmo? Que bicho é esse, gente? É avestruz? Isso não é avestruz. Isso é avestruz? Ou isso é um papalegos? Papalegos é um avestruz, não é? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, eu achei que já dava pra comentar. Não, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. Vamos tocar. Pelo amor de Deus. Imagina, eu tenho já um papalegos lá em casa? Que loucura! Nosso primeiro papalegos, será? Ou será que eu tenho que tocar mais uma vez? Mais uma vez, gente, vai ter que tocar? Hum, que droga. Ô, semana que... Deixa eu ver o que você é. É um avestruz, terra laranja. Vamos deixar ele marcado aqui. E aí, amanhã, a gente vem buscar ele. A gente vai vir buscar o nosso primeiro avestruz. Gente, ele deve correr tão rápido. Esse bicho aqui, o Ibex, deve ficar pra trás, tá? Deve ficar pra trás. Mas... Nossa, não vejo a hora. Não que o Ibex seja ruim, tá? Porque ele é acessível e muito bom. Porém, gente, um papalegos. Você já vira o papalegos, como ele é? E corre muito. Achamos aqui... Sessamo? Sesamo? Sesamo? Não sei como seria o pronunciamento dessa comidinha. Check it, Erin. Ou é muito difícil, véi? Pela barbaridade. Como é difícil. Tem um bicho aqui. Ah, não. É aquele negocinho. É muito difícil. Cara, era pra ter perto de seis. Seis solta a pena. Ah, eu queria fazer essa missão da logo, né? Não acho que tá com muita missão acumulada. Eita. Amêndoa. Legal, 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 legal. Vou olhar cada cantinho, né? No meu save que eu jogo, né? Eu já consegui essa missão. Olha o tamanho desse bicho, gente. Olha o meu tamanho perto do bicho. Eu sumo. Óbvio, né? Eu entrei atrás dele. Mas e se a gente levar eles pra casa? Eles vão ficar desse tamanho? Ó, a galera aqui. A gente mentiu pra eles. A gente conhece os Iacuans. E eles moram do lado. Do lado da nossa casa. Pena. Que pena. Que pena, amor. Que pena. Que tudo. Não é nem que pena. É que tudo. Tem contado. Vamos pegar aqui mais sementes de beterrabinha. Vai que, né? Dá pro próximo mês. Nisso. Olha a hora que é. E eu vou pescar. Vou pescar. Aproveitar que eu tô aqui, né, gente? Bora pescar. Finalizei o dia de hoje, gente. E tivemos algumas contribuições. O clã vai concluir a lavanderia. E não contribui nada hoje. Mas, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Deixa o like. Escreva no canal e compartilha com os amigos. Beijo a todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau, tchau.